Cajazeira está ficando muito mais bonita, segura e iluminada. São mais de 3.900 pontos de LED, pai. Mudou muito Cajazeiras depois dessa nova iluminação. Então hoje a gente se sente muito mais segura. Vocês veem as crianças mais na rua brincando, né? Aqui estava tudo muito abandonado. Com a benção, essa iluminação nova aqui em Cajazeiras. Hoje a gente tem o prazer de estar praticando esporte em um local seguro. E as ruas de Cajazeiras hoje melhoraram, vamos dizer assim, 100% na parte da iluminação. Hoje nós temos uma iluminação de LED, né? Graças ao trabalho excepcional da prefeitura, a gente tem que reconhecer isso. Então eu fico muito, muito feliz. Eu estou muito radiante com tudo isso que está acontecendo com essa mudança. E aí E aí E aí E aí